Música Em 2020, o Porto do Pecém, instalado a 50 quilômetros de Fortaleza, completará 18 anos de operação. O Porto faz parte do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, uma parceria entre o governo do estado de Ceará e o Porto de Roterdã. Instalado em posição estratégica, do ponto da costa brasileira mais perto dos Estados Unidos e da Europa, o Porto movimentou mais de 17 milhões de toneladas no ano passado, uma alta de 9% em relação a 2017. O presidente do complexo, Danilo Serpa, afirma que o aumento no número de berços possibilitou que o Porto crescesse muito nos últimos anos. 27 mil pessoas trabalham no complexo. O porto é um porto offshore, isto é, os três piers foram construídos afastados da costa, já em alto mar. Um pier é voltado exclusivamente para granéis sólidos, outro para granéis líquidos e um funciona para múltiplas utilidades. A única zona de processamento de exportação em funcionamento do país está instalada no complexo do Pecém. A área de livre comércio oferece benefícios fiscais e cambiais para as indústrias que ali se instalam. Música Música